Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o... Peço imensa desculpa se não temos intro com a Iris. Em primeiro lugar, quero agradecer à Iris por aparecer mais uma vez no meu canal. Só que eu decidi não fazer intro porque eu achei que não havia necessidade. Ainda por cima era só mesmo uma review da paleta do Jeffrey Alien Palette. Então decidi só fazer tutorial de maquilhagem. E nós colocámos o fundo assim mesmo verde, neon. Sim, eu estou muito na onda dos neons. E então pronto, já tinha feito as francelhas, estava a colocar o primer da Pee Louise. Ah, e peço desculpa se a minha cadela está a ladrar, mas é que eu não consigo evitar isso. Peço imensa desculpa, gente, se vocês ouvirem. A dona Pantufa a ladrar. De seguida vou-vos mostrar a Alien, claro. Eu ainda não tinha usado nem tocado nela. Agora eu seleciono a cor. E estou a paquetar, ou estou a colocar a primeira cor que vou usar, que foi o amarelo torrado. Neste caso só não sei o nome das cores de cor, portanto vou dizendo assim mais ou menos como é que é a cor. De seguida usei a cor mais beige matte para esfumar esta transição com o amarelo torrado. Ah, relembrando que a iris tem extensão de pestanas, portanto, gente, isto não é colocado para mim. São mesmo extensões que ela tem, portanto... Em seguida voltei outra vez o amarelo torrado para poder dar um bocadinho mais cor. Voltar a colocar a cor para que ela se note na transição. E usei um verde matte que tinha na paleta. Eu não sabia o que é que havia de fazer, gente, confesso. Realmente foi muito engraçado porque eu realmente não sabia o que fazer, então foi este look que saiu. Eu comecei a usar o verde nos dois cantos, canto interno e canto externo. Porque eu ia fazer o alpha cut crease. Que é o corte no meio. Depois nos cantos ainda coloquei o preto, aqueles que tem na paleta. Só mesmo um bocadinho para dar mais efeito de profundidade no olho. E de seguida comecei a fazer o corte no meio. Muita concentração. De seguida, eu usei uma sombra em shimmer. Que era um verde... Eu não sabia realmente o que é que havia de usar. Eu estava, olhava a paleta sem saber o que é que havia de usar. Mas depois lá decidi que ia usar um verde cinza. Era uma cor bem estranha, mas parecia cinza com verde. Mas era muita gira. E usei para disfarçar os cantos do corte da pálpebra. A primeira cor para disfarce. Depois usei um dourado, também shimmer da paleta. Para usar mais no meio. De seguida, usei a cor Alien. Esta eu lembro-me. Que é um verde shimmer, todo neon. E usei mais em cima, na linha de cima. A puxar para baixo. A juntar com aquele dourado. E depois, a iris. Ela trouxe uns eyeliners da Fenty. Que ela tem parceria. Tem parceria com... Não sei se é com a Sephora ou com a Fenty. Desculpa, a iris. Não sei qual... Se é com a Sephora ou sei com a Fenty. Mas ela trouxe estes eyeliners da Fenty. E eu, por acaso, dei-me um jeito às graças. Porque eu usei para dar definição em cima. E também fiz como eyeliner. Depois vocês vão ver. Eu usei uma cor amarela. Depois, eu ainda não estava satisfeita. Porque eu sou a mulher dos brilhos. E eu usei um brilho que eu tinha aqui guardado. Tipo uma amostra. Vá. Que ficou assim o ponto perfeito. Eu senti que faltava algo. Depois, voltei outra vez ao eyeliner. Não é? Este eyeliner é muito difícil. Eu gostei muito. E eu que não sou muito da marca da Fenty. Gostei muito destes eyeliners. Porque eles têm bastante cor. São bastante pigmentados. E provavelmente, se calhar, ainda compro. Porque realmente até gostei bastante. Depois, comecei a limpar aquela sujidade toda horrível. Não é? Depois, coloquei umas pestaninhas da Primark por cima. Só para me dar um volume extra. Embora que ela já tivesse. Não é? Porque ela já tinha volume naquelas pestanas. Não é? Mas pronto. Eu só quis dar mesmo o efeito de volume. Mais intenso. E coloquei em cima. Depois, usei um primer. É um vilo de seda. Da Stage. Que foi a Incla que me enviou. E eu tenho gostado muito, muito, muito deste primer. Tenho gostado mesmo. E é incrível. Porque ele é efeito silicone. Depois, usei uma base da Dior. A Backstage. E esta base. Ela dá para todos os tipos de pele. Trabalha super bem. E super construtível. Por acaso, gosto muito. Gosto muito. E achei que não marcou tanto as linhas da íris. Aqui no lado da boca. Depois, usei. Os corretores do Jeffree Star. Eu tinha eles guardadinhos. Mas usei. Ah sim. Eu tinha sujado a paleta com base. Não sei como. Mas sujei. Eu sou um espetáculo. A paleta estava nova em folha. Mas pronto. Uma parte. Depois comecei a espalhar o corretor. E a gente, eu tenho que falar porque em primeiras impressões, eu adorei este corretor. É simplesmente incrível. Ele tem uma textura espessa, mas não é mate. É bastante cremoso e trabalha super bem. Não sei explicar. Depois usei o pó do RCMA. RCMA. Para selar debaixo da olheira. Da parte onde eu coloquei o corretor. E desculpem a minha cadela, gente. Mas eu não consigo evitar. Eu não vou prendê-la porque ela gosta de estar aqui no meu pátio. Depois, eu não selei a pele toda e usei um bronzer em creme da Natasha Denona. Para começar a definir o rosto. E depois é que selei todo o rosto com o resto de pó que sobrou. Depois, fomos finalizar o olho, não é? Porque ainda não estava terminado. Então, usei todas as cores. Principalmente as mate. Que usei em cima. Para dar mesmo aquele acabamento perfeito. Depois, eu usei uma sombra neon, mate. Muito gira também na paleta. Para os cantos internos. Era mesmo neon. Depois, contornei a pele outra vez. Mas esta vez com pó. E também da paleta da Natasha Denona. Ou Denona. Depois, o blush que eu usei foi um da Benefit. Só não me lembro qual é o nome dele. Mas são os da Benefit. Que eu gosto também bastante. Depois, usei um bocadinho de spray. Para tirar excessos de spós e essas coisas todas. Este spray é da Morphe. Gosto bastante. Ah, usei o meu... A minha ventoinha nova, mágica. Que eu comprei na Tiger. Adoro. Depois, iluminei a pele com o da Make Up For Ever. Que ele é assim meio rosado. E acho que deu o toque perfeito na pele. É incrível. É muito giro também. É um dos meus iluminadores também favoritos. Posso do muito. Adoro iluminador. Depois, eu usei um iluminador em gel. Ou jelly. Vá, da NYX. Para o corpo. É tão giro, gente. A sério. Só não sei qual é a cor. Mas, portanto. É a cor mais neutra que eles têm. Porque eu acho que eles têm vai e três ou quatro. E eu escolhi a cor assim mais neutra. Que desse para toda a gente. É lindo, lindo, lindo. Depois, usei um lápis nos lábios. Para definir o lábio da Iris. Da Make Up For Ever. Desculpem. Não tinha prejudito a marca. Só não sei qual é o número da cor. E eu, se vocês sabem que eu sou péssima nisso. E o batom que eu usei foi o batom matte da Flor Mar. Uma cor assim bastante nude. Nude assim mais claro. Depois, eu usei este gloss que é um dos meus favoritos. Que é o da P. Louise. Que é o único que eles vendem. Mas é incrível este gloss. É incrível, incrível, incrível. E ele só se compra mesmo na P. Louise. Eu tenho muitas questões acerca de onde se compra P. Louise. E vocês só conseguem comprar P. Louise mesmo na marca da P. Louise. Não tem em mais lado nenhum. Tão linda. Ficou tão linda. Adoro. Depois, para finalizar, coloquei só para aí. Para terminar. Para dar aquele up. Não é? E eu espero muito que vocês tenham gostado deste tutorial. Se vocês gostarem mais destes tutoriais, digam-me que eu trago mais vezes pessoas aqui. Assim, para fazer estes tutoriais maravilhosos. E obrigada a quem assistiu. Um beijinho muito grande. Eu vejo-vos no meu próximo vídeo. Tchau. Tchau.